Até lá. Vandalismo em alto grau é o que vem acontecendo aqui na Orva de Atalaya. Vejam só os bancos quebrados por vândalos. Olha só a situação. E a gente está mostrando aqui, ali também, os bancos quebrados por vândalos que agem aqui diariamente. Olha só essa situação. Incêndio também provocado por vândalos. Mas nós vamos adiante, mostrando o que os vândalos são capazes e o que eles fazem aqui na Orva da Praia de Atalaya. Vejam só, isso aqui é uma passarela que foi construída para dar mais comodidade aos banhistas no acesso à praia. As condições da passarela não são boas. Você pode ver, está escorada ali, olha só. Olha aqui. Mas a contribuição dos vândalos piora a situação. E aqui, vejam só o que foi feito. Até porque também as tábuas podres, cheias de cupim. E aqui, vejam só o que aconteceu. Madeiras foram roubadas. Quebraram a estrutura e a passarela deixou de existir. E as pessoas que vão à praia têm que caminhar por ali, olha. Como aquele surfista ali, aquele outro rapaz. E a gente continua mostrando a situação. Olha agora o que eles estão fazendo. Estão quebrando a estrutura, não é? Para vender o ferro. Situação crítica aqui. Praia de Atalaia. Cartão postal de Aracaju. E que cartão postal, né? Olha aqui a situação. Seria melhor demolir o resto, porque a estrutura já está toda comprometida. Olha aí. Foi quebrado aqui. O restante não presta mais. E a madeira, aos poucos, os vândalos vão tirando, vão levando, vão vendendo e utilizando. E o cartão postal, né? Nessa situação. Cartão postal de Aracaju. Praia de Atalaia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Mas que coisa, hein? Vocês viram aí o vandalismo. Além do vandalismo, é uma questão do abandono. Vocês se lembram que, na administração do saudoso Marcelo Deda, na Prefeitura Municipal, ele fez uma restauração ali na Praia de Atalaia, fazendo aqueles bares em formato de uma estrela, com a estrutura de alumínio, a cobertura, lembro, vermelha e preta, que aos poucos foi rasgando, nunca teve manutenção. E aquilo ali está uma verdadeira favela. Repito, uma verdadeira favela. E agora nós vamos a mais um parceiro do Cidade Alerta. É com você, Venilson. Põe, Venilson.